Comemoramos hoje a proclamação da república. República quer dizer coisa pública, quer dizer a participação de toda a sociedade brasileira na construção da liberdade, da democracia e da justiça. Esse é o sentido da república. Muitas pessoas não querem a república, querem só o proveito pessoal, querem a coisa particular e não a coisa pública. Mas nós lutamos pela república democrática, nós temos um comportamento republicano e democrático com um compromisso que está em ouro preto desde os inconfidentes de lutarmos pela liberdade dos brasileiros e pela democracia plena em nosso país. E aí 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 E aí